Olá meus amores, tudo bem? Como vocês sabem, eu estou de férias até ao dia 20 de setembro Este vídeo que eu estou a fazer agora é para vos dizer que vai haver alterações nas minhas consultas a partir de novembro porque eu vou começar a marcar para novembro no próximo fim de semana na próxima segunda-feira não é esta, amanhã é na próxima segunda-feira eu vou começar a marcar a partir do dia 20, pronto as consultas agora serão sempre marcadas a partir do dia 20 de cada mês por exemplo, 20 de setembro, 20 de outubro, 20 de novembro em dezembro eu não vou fazer presenciais só vou fazer online e só vou trabalhar 15 dias mas para novembro outubro, novembro, seja o que for a partir de agora as consultas são marcadas sempre a partir do dia 20 de cada mês portanto, a partir do dia 20 de cada mês vocês mandam-me mensagem Raquel, eu quero consulta vocês recebem no meu NIP e outra alteração que vai haver também é o seguinte todas as transferências a partir de novembro todas seja presencial seja por telefone seja online, não interessa consultas comigo tem que ser por transferência ou MBA mas tem que dizer Raquel Barros todas têm que dizer Raquel Barros todas se eu não diz Raquel Barros vocês não me estão a pagar a mim ok? todas as consultas a partir de agora tem que dizer Raquel Barros a partir de consultas que vou começar a marcar a partir de novembro certo? pronto todas as consultas que vão ser dadas a partir de novembro tem que dizer Raquel Barros mesmo as presenciais ok? mesmo as presenciais tem que dizer Raquel Barros nas minhas transferências se não disser Raquel Barros vocês não estão a fazer consulta comigo ok? pronto também já disse que a minha página é muito fácil vocês verem qual é a minha página porque ela é a porta 7 mas tem que dizer 19 mil seguidores ela daqui a pouco daqui a 15 dias mais ou menos ela estará nos 20 mil seguidores pronto ela tem que dizer esse número 19 mil ou 20 mil seguidores ok? se não tiver este número não é minha Raquel Barros portal não existe sei que anda aí outra vez a mesma pessoa agora põe Raquel Barros portal não existe essa página não é minha eu só tenho única e exclusivamente a porta 7 e tenho que dizer 19 ou quando chegar aos 20 mil vai chegar daqui a 15 dias 20 mil seguidores ok? pronto pois tem Raquel Barros mas é o meu privado e ele é privado ok? é privado portanto é muito difícil vocês lá irem porque o meu o Facebook nem me está a deixar meter mais gente pronto portanto só existem estas duas páginas portanto o Raquel Barros portal não existe ou qualquer outra página que vá aparecer entenderam? pronto conforme eu disse as consultas agora serão sempre marcadas a partir do dia 20 de qualquer mês a partir do dia 20 de setembro 20 de outubro 20 de novembro a partir daí podem pedir consulta para novembro e depois para dezembro para janeiro mas é sempre a partir do dia 20 os pagamentos são feitos em 3 semanas ou seja do dia 20 ao dia 10 de cada mês vocês podem fazer o pagamento imaginem que vocês vão me ligar para a semana porque a semana é dia 20 e vocês querem consulta para novembro está tudo muito correto eu dou-vos desde o dia 20 ao dia 3 ao dia 10 de outubro para fazerem o pagamento ok? pronto ficam as 3 semanas para fazerem um pagamento portanto fixem estes estes dias 20 a 10 ok? cada mês para marcar consultas e para pagamentos entenderam? pronto e as transferências são todas em meu nome tenho que dizer todas Raquel Barros se não disser Raquel Barros não estás a pagar a mim a consulta ok? pronto outra coisa também que eu quero anunciar é o seguinte conforme eu já vos disse num vídeo aqui atrás o vídeo 32 vai ser um vídeo muito especial para mim porque vai ser o vídeo mais importante que eu vou meter na minha página como vocês devem ter reparado eu nunca peço para partilharem eu agradeço muito todas as partilhas que vocês fazem obrigada por partilharem mas o esse o vídeo 32 esse eu vou pedir para vocês partilharem mesmo porque vai ser um vídeo que vai elucidar muita gente muita gente vai ficar elucidada e hoje o que é que eu vou falar vou falar de uma coisa que eu ouço muito que é o a vida injusta eu ouço muito esta frase a vida é injusta porque as pessoas muitas vezes ficam doentes outras vezes perdem filhos outras vezes perdem pais outras vezes perdem empregos se vocês acham que a vida é injusta então vocês não sabem mesmo o que é que andam cá a fazer porque a vida nunca é injusta ninguém engana o universo ninguém a vossa vida é o espelho do que vocês são por dentro e é o espelho do que vocês foram em outras vidas há pessoas que têm uma vida extremamente difícil muitas as vezes essa pessoa tem uma vida extremamente difícil para purificar a alma isto é muito importante dizer isso muitas vezes é purificação da alma e hei de fazer um vídeo novamente a falar o porquê de ser cremado porque houve de vez em quando aparece-me um alecrim dourado a dizer a falar disso ai não sei o que não é nada as pessoas têm que ser enterradas isso não é da igreja isso não é de Deus bom hei de fazer novamente esse vídeo a falar de o porquê da cremação de ser tão importante a cremação eu ia de vos falar novamente por isso sobre isso digo eu mas relativamente ao som do que eu disse da vida ser injusta a vida nunca é injusta o problema é que nós achamos sempre que merecemos tudo entende nós achamos sempre que merecemos se vocês soubessem a quantidade de gente que eu atendo a dizer-me assim eu quero ser feliz e a pessoa tem casa emprego marido filhos tem tudo e mesmo assim a pessoa quer ser feliz sabem porquê? porque vocês andam constantemente à procura de mais e mais e mais pouca gente se contenta com aquilo que tem muito pouca gente por isso é que não conseguem ser felizes e outra coisa eu sempre fui assim sempre 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 fui assim vocês têm que ter objetivos vocês têm que se concentrar naquilo que realmente vocês querem a maioria das pessoas não sabe o que é 80% das pessoas não sabe o que quer quero para o filho quero para o neto quero e eu digo e para si ah não mas eu queria para o meu marido e para si ah para mim não sei isto é o que eu encontro a maioria das vezes e eu posso vos dizer que eu todos os anos eu tenho um objetivo todos os anos já cumpri dois objetivos que queria este ano eu tinha três consegui dois mas falta-me o terceiro que está difícil mas eu vou lutar até ao fim até ao final do ano eu vou lutar pelo terceiro e espero conseguir e já tenho os meus objetivos para 2024 quando vocês querem alguma coisa vocês têm que ir atrás eu quero um amor vão ao cabeleireiro vistam-se ponham aquele vestido bonito que vocês têm ponham um cabelo bonito vão tomar um café com as amigas vão à procura do amor entendem? eu quero um trabalho novo quero sair deste ou farto deste procurem não fiquem paradas à espera porque às vezes eu tenho essa sensação eu tenho a sensação que às vezes as pessoas ficam à espera que as coisas caem no colo amigos andem para a frente vão à procura daquilo que realmente vocês querem percebem? vocês têm que ah eu quero ter uma esfera espetaculares poupem vão a uma agência paguem as prestações vão atrás daquilo que realmente vocês querem ah eu quero evoluir espiritualmente vão procurar reiki vão procurar cursos de espiritualidade entendem? ah eu quero ganhar mais dinheiro procurem um emprego onde vocês tenham mais dinheiro vocês têm que ir à procura das coisas e muita gente não fica à espera mas relativamente a isso eu ouço muitas vezes isto a vida é injusta a vida nunca é injusta acreditem e eu sei daquilo que estou a falar a vida nunca é injusta o problema meus amores é que nós nunca damos a cara pelos erros que fazemos e esquecemos-nos sempre da nossa vida anterior ok? beijinhos até para a semana améns améns Obrigado.